Pátio! Olha, compadre! Dormiu, velho? Hã? Olha, olha aí! Você agora leva esse saco de papel velho e o dinheiro fica aí. O senhor guarda, então. Por favor, vou guardar no copo. Até logo, seu padre. Até logo, Pirola! Leva isso embora! Leva que eu não quero assumir responsabilidade! O que foi? O Pirola, seu delegado, me vem com uma loucura aqui, querendo que eu guardasse um saco cheio de dinheiro. Mas, olhe, eu mandei ele embora. Mas tudo aquilo é dinheiro? É, sim, senhor. Seu padre e seu delegado, eu queria que os senhores vissem. Aquele saco tá cheio de dinheiro até a boca. Os olhos o senhor fez muito bem. E não vamos contar pra ninguém. Mas claro, podem até matá-lo. Que perigo! Tonhão, preciso falar com você. Seu padre, seu delegado, não querem entrar? Não, muito obrigado. Nós já estamos de saída. Até logo. Até logo. Olha aí, Tonhão. Olha aí. Olha aí, que beleza. Nossa senhora, seu Genarvão. Onde é que você arranjou tanto dinheiro assim? Ainda é cedo pra saber. Reforça a vigilância da casa e boca fechada. Olha aí. Olha aí. Olha quem tá chegando aí. Lufiola. Tô, Belendo. Dá um cunhaco aí. Deixa a minha filha. Larga da minha mão, seu atrevido. Safado. Vai no lugar de mulher. Eu sou mulher, venho para a hora que quero e não tenho medo de homem nenhum. Vou, por que não, 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 não. Não, não. Ei, ah. Por que não? Não, não, não. Vá, vá! Apagá-se o fogo, hein, jovem? Para com isso! Essa mulher ainda queria casar comigo. Você ia apanhar muito, hein? Você viu? Eu quebrei a cara dela. Fez muito bem. Tudo que ela escuta aqui vai contar na casa do Januário. Bom dia, meu filho. Bom dia. Ô, Sr. Vigar, o senhor está sabendo essa história do Mário com a Dona Esther? Eu não gosto de intrigas, mas já estou sabendo das manobras. O senhor acha que o Mário é capaz de largar da minha filha para casar com a Dona Esther? Eu não sei. A alma humana é insondável. Casar duas vezes não pode. Não, não pode. Mas esse rapaz também, ele é capaz, porque ele está fora de distribuição. Eu não sei. E depois nem sei se a Dona Esther ainda está interessada no Mário. Mas está certo isso. Fala a verdade. Está certo. Eu não sei. Também o senhor não sabe nada. Eu sei que está fora de distribuição. Bem, meu filho, essa gente é capaz de tudo. Agora, imagina se esses espíritos que o Sr. Januário pega, manda os dois se casarem. Olha, o povo dessa vila aqui, eles acreditam piamente na mediunidade dele. E o pior não é isso. Diz que a mulher dele também pega. Eu não acredito. Você não acredita, mas tem gente aí que já viu ela pegar. Eu não vi, mas tem gente que viu ela pegando. Engraçado. O senhor não acredita, mas não sai lá do terreiro do homem? Se ficar com vergonha não, eu também não acredito, mas eu vou lá. Eu vou só para espiar. Vamos deixar isso para lá. Vamos ver o que acontece. Tenha fé. Deus está vendo. Escuta aqui. E se nós chegássemos lá na hora que ele pega o espírito e carcaça e chumbo no pé dele? Mas aqui não tem homem para isso. Como é que não tem homem para isso? O que eu estou fazendo aqui?